Olá pessoal, tudo bem? Eu, Cristiano, da Agricultura no Comando. Estou aqui em Campinas, na empresa Trimble, conferindo de perto a tecnologia que a tribo está lançando hoje, o Itseeker 2. Estou aqui com o Fernando, que vai explicar para nós um pouquinho mais sobre essa tecnologia. Fernando, tudo bom? Tudo bom. Consegue explicar para nós como é que realmente funciona esse sistema novo da Trimble aí no mercado? Claro, vamos lá. Então, o sistema Itseeker 2, ele é um sistema que tem compatibilidade Zobans. É uma ECU conectada aí no terminal que está lá na cabine do trator. Esse sistema aí, em comparação com o sistema, com a versão anterior, o Itseeker 1, a gente teve uma série de melhorias na construção do sensor, na parte de processamento, na parte de velocidade de resposta também do sistema. E ele veio aí com algumas funções também adicionais, que são, por exemplo, eu tenho desligamento de sessão. Uma vez que o sistema foi lá, aplicou numa área, como eu tenho a capacidade de gravação das informações, o sistema de desligamento de sessão vai lá, mesmo detectando a planta numa área que já foi aplicada, ele não aplica. Tem o sistema de compensação de curva também, que está inserido no sistema. Foi reduzido o peso também, consideravelmente, do sensor. Ficou mais leve? Ficou mais leve. Ficou mais leve o peso da instalação. Com isso, a gente consegue abranger barras maiores, né? E chegar aí até 45 metros de barra, tá? O sistema, ele vai instalado um sensor a cada 50 centímetros. Essa daqui é uma máquina que a gente considera uma máquina pequena, né? Uma máquina aí, pulverizador KO de 600 litros. 12 metros de aplicação, de faixa de aplicação. E nela, nós instalamos aí 24 sensores. Aqui a gente pode ver a parte do sensor. Tem toda a ótica, então, ele manda a luz vermelha, infravermelha. Eu não sei se a câmera está pegando. Olha lá na minha mão. A luz. Aqui ele deu uma acionada aí. Ops! Acionou. Então, ele faz a emissão, emite a luz e, de acordo com o reflexo que ele recebe, ele decide aplicar ou não. Isso com parâmetros pré-estabelecidos anteriormente. Fernando, esse sistema pode ser instalado em qualquer tipo de pulverizador também? Sim, o sistema ele é compatível com qualquer tipo de pulverizador. Não tem restrição, né? Claro, se a gente for para atomizador, aí não. Mas, então, em sistema de pulverizador de barra, qualquer sistema. Tá. Aqui a gente já tem o sistema, então, ele foi previamente calibrado. Calibrado para tudo. Para não aplicar nessa condição aqui de palhada, tá? E aí nós temos o quê? Aqui a gente tem o verde para fazer uma demonstração, tá? Eu vou passar o verde e aí vocês podem ver que ele está acionando a válvula, tá? Então, aqui a gente consegue encontrar também o ponto de interseção entre um sensório e outro. Olha aqui, ó. Mesmo eu passando a planta entre dois sensores, ele faz a aplicação, tá? Aqui eu estou bem na faixa transitória, vamos dizer assim, entre um sensório e outro, tá? Consigo acionar os dois sensores. O diferencial do sistema WITZICKER 2 é a capacidade de ele trabalhar, fazer verde sobre verde. O que é o verde sobre verde? Então, ele faz, toma a decisão para fazer a aplicação, tanto fazendo a leitura do NDVI da planta, assim como, de acordo com a diferença de biomassa da flor. Uma vez que eu tenho essa capacidade de sistema, mesmo que se a gente tenha uma cultura já estabelecida, já plantada, eu consigo fazer uma calibração que o sistema não aplicar na cultura e aplicar nas plantas danilas, tá? Muito interessante. Então, ele não aplica somente sobre a palha, ele aplica sobre a cultura, digamos, do soja, ele consegue detectar a planta danil, a planta invasora, e consegue fazer o controle dessa mesma planta. Exato. E aí, a gente tem exemplos de aplicação, seria, por exemplo, o milho tiguera, né, que é uma planta indesejada, é um milho que ele nasce depois do plantio da soja, e aí o sistema consegue, é compatível aí com esse tipo de aplicação, em que o sistema faz a aplicação de herbicida apenas na planta do milho que nasceu aí indesejadamente. Muito interessante esse sistema, pessoal, vale a pena conferir. É um sistema que está lançando no mercado hoje, um sistema que você também consegue economizar muito produto, você consegue ter uma boa economia de produto, vai sobrar um dinheirinho a mais, né, Fernando? Isso aí. Como a gente estava falando, né, a gente tem alguns exemplos aí de aplicação, e aí a gente pegou alguns valores médios, né, de aplicação, no caso aí do produtor que eu estava vendo, onde o custo de aplicação estava ficando na faixa aí de R$90,00 em média para fazer uma aplicação de dessecação aí, tendo efetividade sobre amargoso, milho, crotalária, pé de galinha, esse era o custo médio. Numa aplicação aí onde foi feito 876 hectares, se teve uma economia de R$72.500,00. Isso daí foi uma aplicação feita em 13 dias nessa área. Então, além da economia, da parte econômica, né, do sistema que a gente está vendo aí, que é algo totalmente viável, o retorno de investimento é comprovado, tem também toda a questão relacionada a impacto ambiental, uma vez que se utiliza menos herbicidas, menos agroquímicos aí no campo, tem a questão do impacto ambiental que é reduzido, tem também a menor quantidade de uso da água, né, então a gente viu ali também a questão do produtor conseguir fazer um abastecimento numa máquina de 3 mil litros e permanecer no campo aí durante todo o dia, fazendo aplicação, né, com uma aplicação com eficiência e garantia, tem a questão da água, né, tem a questão ambiental que a gente comentou, a questão econômica, e é uma ferramenta que vem para agregar muito aí no manejo integrado de plantas daninhas para começar a se reduzir aí o número de plantas daninhas. Como a gente pode ver, né, mesmo aqui dentro, nós estamos no IAC hoje, é possível ver incidentes de praga, de planta indesejada, amargoso, é uma planta aí que vem, vamos dizer assim, como o nome já dizem, amargando a vida do produtor, né, exatamente. Beleza, então, pessoal, esperamos que você tenha compreendido como funciona esse novo lançamento da Trimble, o Itseeker 2, sigam a Agricultura no Comando. Fernando, obrigado aí pela... Grande abraço. ... pela ajuda aí. Qualquer questionamento também o pessoal pode mandar para a gente aí, a gente vai estar respondendo na sequência, é uma satisfação aí para nós poder tirar, esclarecer aí todas as dúvidas que eventualmente se tem. Beleza, então, pessoal, sigam a Agricultura no Comando e aquele abraço.